Subindo Sangane Skyline, é Sangane Skyline, ó. É uma rua aqui, uma estrada que vai estar com a montanha, que divide a cidade de Gamagori, Nishio e Okazaki. Talvez eu fique pra fotografar a noite lá no Gamagori de noite. Já está perto, 5 e 3, apesar que esclarece só 7 e meia da noite. Apesar que eu estou nublado, então provavelmente esclarece um pouquinho antes. Apesar que eu não pedi o intenção, é uma pesquisa de passar. Não, não. Ataquece, tem curiosidade, ainda não aumentou aqui não, hein, 420 ainda. Logo da Magulha City. Pensei que a gente ia parar. Pensei que a gente ia parar, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só, olha só. 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 O X me persegue Será que eu vou ficar rico? Duplo X Ó Se funcionar vai dar pra ver direito a cidade Próxima parada 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 Próxima parada